Você vai fazer reuniões como esta e tudo o que você espera que aconteça, não acontecerá. 99% das colocações, questões levantadas nas reuniões, são questões para contribuir com a sua empresa. Os trabalhadores têm ideias, têm projetos, têm caminhos para economizar e você vai se surpreender com o potencial que nós não aproveitamos. Foi assim em todas as 70 empresas que nós implantamos esse programa de comunicação. 70 empresas. Nunca aquelas perguntas, quanto você ganha por mês, qual o seu salário, por que você não distribui lucro, todas aquelas questões que nós imaginamos que aconteçam, nunca elas acontecem. Ao contrário, os trabalhadores querem aproveitar esse canal para contribuir. Isso dá margem ao nascimento de quadros de avisos poderosos. Ferramentas fantásticas, espalhadas por toda a empresa. General Motors, mais de 300 quadros de aviso. Fiat, mais de 300 quadros de aviso. Espalhados pela ponta baixa da empresa. De modo que o trabalhador, de um local de trabalho, onde ele está, onde ele trabalha, ele possa ler as mensagens. Desta forma, nós conversamos com 20, com 30, com 40 mil pessoas, no caso de Autolatina, na época da Autolatina, em duas, três horas. É possível que todos tenham o mesmo discurso e a mesma linguagem. É uma poderosa ferramenta.